Você sabe o que é o lóbulo da orelha, né? Onde se coloca o brinco, só que muitas mulheres acabam se incomodando quando colocam um brinco mais pesado ou então com o passar do tempo ele começa a murchar, ficar molinho, sem aquele contorno ideal para sustentar um brinco que você realmente gosta. Então temos a solução. E aí através do ácido alurônico, nós colocamos nessa região do lóbulo, vai preencher toda essa área e vai dar um aspecto fantástico. Vale a pena conferir, é muito legal e muito simples de resolver. E aí